O que que tá acontecendo com esses bonecos que é tudo passar por cirurgia, minha gente, ó, o Ken ali recebendo um tanquinho, oxe, fazendo um sapatinho pra Barbie, minha gente, com aquele gelinho de unha, igual fazer o Botox pra Barbie, o tanquinho pro Ken, olha isso, gente, ficou legal? O que ele vai fazer? Ele tá com um xilingue da mão ali, vai atacando em alguém, nossa, atacou no próprio peito, ixi Maria, viu, foi atacar em alguém, só eu que fico agoniada com esses bichos comendo, eles não mastigam, não mordem nem nada, eles engolem, simplesmente engolem, engoliu três peixes, ó, já tá com a goelona cheia aqui, ó, já desceu um pro estômago, e como é que ele fica no estômago lá, gente, e se o peixe estiver vivo, fica se mexendo no estômago do bicho, a gente não entende. Dica pra tirar uma foto do Toffs, eu só preciso de três amigos, muita cor ali, uns pozinhos coloridos, né, e depois pronto, minha gente, olha que fica da hora, isso daí eu queria fazer um negócio desse também, fiquei com vontade. Dicas pra quem não sabe fazer um quadro, se quer pra dar presente de Natal ou pra alguém, sei lá, se você quer fazer um quadro e você não sabe fazer, minha gente, olha essa dica que legal, gente, olha como fica legal esse quadro, fica bem, né, tipo, diferente, foi eu que fiz, queridos, com licença.